As equipes de saúde bucal do Sistema Único de Saúde terão mais recursos para melhorar e ampliar o atendimento odontológico. Vamos então até São Paulo. Ricardo Ferraz tem outras informações pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, são mais de 36 milhões de reais para atendimento odontológico no Sistema Único de Saúde. O recurso é destinado à aquisição de cadeiras odontológicas e outros equipamentos para ampliar o atendimento à população de mais de 2 mil equipes de saúde buscal em todo o país. A estimativa do Ministério da Saúde é a de que a medida beneficie cerca de 7 milhões de pessoas. O Programa de Saúde Bucal do SUS conta com cerca de 27 mil equipes compostas por cirurgiões, dentistas e técnicos ou auxiliares em saúde bucal. Cada equipe atende, em média, 3.450 pessoas. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações.